Boa noite galera, Banda Clifton é uma sensação do momento Fazendo essa festa maravilhosa pra vocês Manda aquele alô Para o prefeito Rennes, beleza? Obrigado pela oportunidade Rennes Valeu, Banda Clifton faz essa festa ao seu homenagem, beleza? Simba! Alô galera de Santo Amaro Boa noite pra vocês É o swing da Banda Clifton O Mega Trio, beijos e amores Fazendo só swing pra você Com essa alegria, eu não quero ver ninguém parado aí Bota a mãozinha todo mundo Sacode, sacode, vai! Sacode, 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 sacode A galera que tá aqui na frente Essa galera que tá aí no fundo Todo mundo chega pra cá E bota a mãozinha em cima E vamos sacudir assim, ó Bem legal, valeu! Simba! Alô, Everton Chega mais, meu irmão Só swing era o pedaço Alô, Banda Clifton Alô, neguinho Mas se é pra você, meu irmão Beleza? Vamos pegar aí, hein? É o seguinte Não olhe, Medusa Você vira a estatua Se vai! Seu óleo é fulminante Extermina você Meu óleo é fulminante Extermina você Era Medusa, uma Deusa linda Criatura famosa que se orgulhava Mas as suas juventudes exaltavam a beleza Que se acabou Embora a dança Minerva Minerva com tanta inveja transformou Interpreendente Numa criatura alada com peles de cobras Cobras vivas que se exorciam Em lugar de cabelo E o clube Então bate o meu Deus Sai do céu! Ah, Medusa, Medusa Ah, Medusa, Medusa Ah, Medusa, Medusa Ah, 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 ah Desceu no entanto Matou Medusa Através do escudo Polido com um espelho E com sua espanha de ouro Olhe a cabeça E para temeia A cabeça ele deu Aí a filha de fósseis O Deus mariu Preparou-se com uma criatura Sem nível na terra Com poderes de gentrificar Que os filhos nassem E era assim Ah, Medusa Tira o pé, tira o céu Ah, Medusa Ah, Medusa Ah, Medusa Ah, Medusa Ah, Medusa Júlio contra baixo Arrepia, meu irmão Mega trio Beijos e amores Essa pancada de som Federal pra você A galera de São Tomaro Vai ter que tirar a mãozinha em cima E bater na palminha da mão assim Tchá, 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 tchá Que lindo, que maravilhoso A energia nessa galera positiva E eu quero ver todo mundo cantando assim comigo Tchá, 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 t É, Tela Tavis, Tela Tavis, Tela Tavis Vão assim comigo, assim bem gostoso, vai Lindo, maravilhoso, vai Gostoso, beleza, beleza Tem muita mulher em passo Levanta a mãozinha as mulheres aí E dá um gritinho bem gostoso Cadê o gritinho das gatinhas? Cadê o gritinho dos gatinhos também? Cadê o grito dos homens? Tem muita mulher gostosa aí Bate-se e vai daquele gritinho bem gostoso Cadê as gatinhas? Que beleza, é Linda, maravilhosa, são o quê? Gostosas, gostosas demais E aí, lindo, maravilhoso, é o quê? Gostoso demais, hein? Vamos sim, ó Não pode me avisar, você vira listador 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 Que se vici e acabou Para Deus a lutar Você me nerva Quando eu te vejo a transformação Uma criatura lá na competência Começa Com a Brasileza que se expulsiva Em lugar de cabelo E o corpo É uma mágica Sai no sol A Medusa A galera vai gritar Medusa 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 Gira o Brasil no chão Galera de São Tomás Bona Clinton Mega Trio Beijos e amores A sensação do momento Beleza? Que lindo Quem gostou bate palma Eu não quero ver ninguém parar no som do amaro Bota Trio Deus pega Trio Beijos e amores Adeus Lula de São Tomás É proibido É proibido É proibido É proibido A gente chega e corre, corre, sai do chão É o vento azul, é o vento azul Só a menina tira a roupa do laral É o beirão, é o caminhão É o vento azul, é o vento azul, é o vento azul Gritar de puta, de couro mar Pede-se com trinta de cara Lá da maré, o bicho se perdeu E é pra tudo tanto amar Arrasta, arrasta, arrasta Segure minha mão, aqui você não escapa Bebendo água, ô, é o vento azul Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta, arrasta Segure minha mão, aqui você não escapa Bebendo água, ô, é o vento azul Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta, arrasta É o vento azul, sou de brabol Do chatimique, fila do mar eller roses É o feirão, é o vento azul, é o vento azul É cerveza e corre, sai do sol É o vento azul, é o vento azul É o vento azul, é o vento azul, é o vento azul E eles pra onde você for Sai do chão com o tomarão Arrasta, arrasta, arrasta Segura em minha mão Pra que você não escapa Devido água, tô comendo nada É assim que eu vou Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta, arrasta Segura em minha mão Pra que você não escapa Devido água, tô comendo nada É assim que eu vou Eu vou pra galera bom Você é bela Essa é a banda clima Novamente aqui em São Tomaro Começando o inferno Valeu pra que você não escapa Saca no amarelo Tudo se mudou O meu fio é de pé, será eu Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Segura em minha mão Pra que você não escapa Devido água, tô comendo nada É assim que eu vou Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Segura em minha mão Pra que você não escapa Devido água, tô comendo nada É assim que eu vou Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta, arrasta 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 Arrasta, 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 arrasta Arrasta, 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 ar Valeu, 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 valeu Você é minha cara, eu tô aí de novo Valeu, 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 valeu Nossa música, a matouca do povo Força, esse amor não cala Pode ficar falha, sem você sentir Oh, só fui na tua rua Joguei a mão pro céu e fiz assim batia Dei três minutos de alegria Dei três minutos de alegria Joguei a mão pro céu e fiz assim batia Dei três minutos de alegria Dei três minutos de alegria Joguei a percussão, senhoras e a percussão Traz a percussão lá embaixo, lá embaixo Pra ouvir o swing da galera Com sorte com o Santo Amaro, valeu Com a séria fez a coluna principal De Santo Amaro, com as rocas Ao prefeito reino Com encarque produções Por favor, os organizadores Trazem água pra mim, pra galera Sem água a gente também não foi nada, né Cadê o Flamengo? Eita, o Flamengo gostoso Cadê o Vasco? Cadê o Corinthians? Campeão Valeu, amiga, que chega, é grande E eu quero ver cinco, três Joguei a mão pro céu e fiz assim batia Dei três minutos de alegria Dei três minutos de alegria Joguei a mão pro céu e fiz assim batia Dei três minutos de alegria Dei três minutos de alegria O meu amor voltou Valeu, 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 valeu Você é gostosa Dei três minutos de alegria Valeu, 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 valeu Nossa beleza Tá na volta do corpo Valeu, 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 valeu Valeu, galera! Põe a mão no coração pra dizer Eu te amo E bata na palma na mão pra dizer Se quero tanto Passe a mão na cabeça Se faltar coragem Pra dizer se é namoro O meu bem ou amizade Ei, Bicel Mó Ei, Bicel Mó Ei, Bicel Mó Trio Eletro, beijo de amores Essa máquina de som Comanda aqui do instante do armário Beleza? E se você gosta de mim O meu sinal Passe a mão na cabeça Passe a mão na cabeça Passe a mão na cabeça Eu sei que você me der Mas tem vergonha de dizer Então Passe a mão na cabeça Passe a mão na cabeça Passe a mão na cabeça Se é meu jeito melhor Se liga e me dê um sinal O bilhete 1 não faz mal Menina linda não demora Tem que ser agora Menina no mês Bata meu desejo De me namorar Tem que ser agora Não vai ser casil Esse minutinho Vem me pra que era A mão lá em cima comigo Lula cheia Passe a mão na cabeça Passe a mão na cabeça Não falta a coragem Pra dizer se é namoro Eu tenho amizade Põe a mão no coração Pra dizer eu te amo Bate, bate, bate na palma da mão Se eu quero tanto Bate a mão na cabeça Não falta a coragem Pra dizer se é namoro Eu tenho amizade Revista o bom É a quebradeira da banda Fica Bem assim ó Se ninguém me dê um sinal Um bilhetinho no paimão Menina linda não demora Tem que ser agora Vem me dar um beijo Vou mandar meu desejo Vem me namorar Tem que ser agora Não é cicadinho Desse milhinho Vem me praguera A mão em cima Lula, ceia Volte e meia Com você Lula, ceia Volte e meia Com você Põe a mão no coração Pra dizer eu te amo Bate, bate, bate na palma da mão Pra dizer se eu quero tanto Pra dizer se é namoro Põe o meu amizade Põe a mão no coração Pra dizer se eu te amo Vai dar uma palma da mão Pra dizer se eu quero tanto Fazia a mão na cabeça Põe o meu amizade Põe o meu amizade Segura a percussão Cadê o grito do Flamengo? Cadê o grito do Corinthians? Cadê o grito da galera? Essa galera Transita uma energia maravilhosa Que coisa é essa? Eu quero ouvir o grito do Flamengo O Flamengo tem time Quem é flamenguista? Levanta a mão aí Que torcida, né meu irmão? Se é flamenguista Vai ter que botar essa voz aqui no ar Cadê o grito do Flamengo? Eu quero ouvir assim Cadê o grito das moças? Meu irmão, será que é tudo moça mesmo? É tudo moça? Quem é moça, levanta a mão E de poucas... Atenção organizador do evento Manda água para cima do trio, beleza? Alô, organização Manda água para o trio, beleza? Atenção, prefeito Renes Manda a organização Trazer água para o trio, beleza? Cão e Ato Produções Trazendo a banda clínica aqui pra essa galera Quem quiser contratar a banda clínica É só telefonar para Cão e Ato Produções 988-2791 0xuxa-xuxa 79, beleza? 988-4056 Falar com Tom Freud ou Zé Carlos, beleza? Eu quero ouvir o grito da galera mais uma vez Assim, ó Iê Oh Como é que é? Eita, fraca, meu irmão Vamos, Simão Iê Oh Eu quero ouvir assim, todo mundo comigo, cantando assim Simão Põe a mão no coração pra dizer Eu te amo Uma dor na bomba, na mão, Brasil Se eu quero tanto Passe a mão na cabeça Se me falta coragem Pra dizer se é namoro Se eu ver com a amizade Ei, bicho bom Simão São do Amaro Simbora, galera, que estira o pé Simbora, Simbora, galera de São do Amaro Eu não quero ver ninguém parado aí, hein Todo mundo se engano Levanta a mãozinha em cima, safade, vai Pra ficar bem gostoso Que beleza Simbora Eu, amor A galera de São do Amaro Se apaixonou Trocou sua roupa sensual e colorida Pra ficar mais bonita, não é bonita E daí, meu irmão Você faz de brincar Que beijo bom Só você, meu amor Vai me dar Ei, ei Eu quero levar vocês pra mim Tu és a linda flor Hoje eu vou tirar o pé Seu no chão Eu me guardo Faça a dança Trabalho Como é que é? Meu bem Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Faça a dança Trabalho Ei, ei Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Eu te amo Vem Eu, amor O Gamaliel já mais sonou Trocou sua roupa sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu irmão Você pode brincar Que beijo bom Só você, meu amor Vai me dar Eu, eu Eu quero levar Essas gatinhas Pra tocar me Tu és a linda flor Joga a voz em cima Sacode, sacode, sacode Eu me guardo Faça a dança Que beleza, hein Meu bem Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Eu te amo Eu te amo O meu Lindo aí Faça a dança Calma E a galera bonita Bele Quero ver você Quero relaxar E responder Eu te amo Simbora Marquinhos É, São Tomaro das Pratas Eu quero ver sua festa E sua alegria, hein Com o mega trio Beijos e amores Manda clipe como pedaço E essa galera do capeta Vamos embora Vamos jogar todo mundo Vai Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Simbora Alô, filho Um acé pra você, meu irmão Olá Simbora Um acé Pra Cão e Gato Produções Alô, Pão Freud Simbora 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 Todo mundo levanta a mãozinha Tem muita nega maluca aí no pedaço Levanta a mãozinha em cima Tem muita nega maluca aí Levanta Que beleza Todo mundo na panela da mão Vai Tchá, 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 tchá Levanta a mãozinha, galera Já tá cansada O que que é isso, meu irmão? Se solga Se solga Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Eu quero ver você mexer Eu quero ver você samba Segura aqui, segura E só não pare de quebrar Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Eu disse nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Eu quero ver você mexer Eu quero ver você samba Segura aqui, segura E só não pare de quebrar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você quebrar Segura aqui, segura E só não pode delirar Balance os braços, cabeça, pele e pescoço Negra maluca, balance o corpo todo Balance os braços, cabeça, pele e pescoço Negra maluca, balance o corpo todo Balance o corpo todo, eu não deixo cair nada Essa deiga tá maluca, essa deiga Dá pirada, hein? Deste cair nada, essa deiga, tá maluca, essa deiga E para não cair nada, você tem que segurar Segura aqui, segurar ali, só não pare de acabar Para não cair nada, você tem que segurar Negra maluca, negra maluca Doida, doida, doida Negra maluca, negra maluca Doida, doida Simbora, me cansou! É, meu irmão Só swingera no pedaço Quando é clitor A sensação do momento Negra maluca, negra maluca Doida, doida, doida Eu disse negra maluca, negra maluquinha Doida, doida, doida Eu quero ver você, meu senhor Quero que você sombra Segura aqui, segura a luz Só não pare de quebrar Balanços, braços, cabeça, pé e pescoço Negra maluca, balança o corpo todo Braços, cabeça, pé e pescoço Negra maluca, balança o corpo todo Balança o corpo todo Não deixe cair nada Essa negra tá maluca Essa negra tá pirada Não deixe cair nada Essa negra tá maluca Essa negra tá frio E para cair nada Você tem que segurar Segura aqui, segura Só não pare de quebrar Para não cair nada Você tem que segurar Segura aqui Negra maluca, negra maluca Doida, doida, doida Eu disse negra maluca, negra maluca Doida, 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 doida É swing pra galera Swing brasileiro Olha o swing de bundinha Swing de bundinha Quebra, 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 vai A galera vai botar a mão em cima E sai batendo palminha, vai E tchá, 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 tchá Simbora, galera Aquele alô pra churrascaria Coerência Gaúcha, beleza Nenê, olha que eu te quero comigo Mas tensa na tua gatinha cozinha Te quero bem Te quero bem Nenê, deixa de ver se não for E de qualquer maneira A vida é tão passageira Cadê o menino abanhando essa perdida de São Tomaro Valeu, prefeito Nenê Prefeitura Municipal de São Tomaro das Pratas, valeu Obrigado, profissionais Com frais de acaso, valeu Valeu, negão Toda a menina baiana tem o junto E Deus dá Toda a menina baiana tem o jeito E Deus dá Toda a menina baiana tem o defeito Deus dá Que Deus, que Deus te dará primazia Pro bem, pro mal, primeiro ao dom, na Bahia Primeiro a vida, primeiro o índio, ao partido também Que Deus, que Deus te dará toda, toda vazia Pro bem, pro mal, primeiro ao dom, na Bahia Primeiro o placaval, primeiro o pelô, nenhum do bem Joga a mão de abacima, sem falar, vai Que Deus, que Deus te dará 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 E Deus, Deus, Deus lhe dará, Deus, Deus lhe dará, primavera Pro bem e pro mal, primeiro ao sol, na Bahia Primeiro a busca, primeiro um, e já batido, também Deus, Deus E Deus, Deus, Deus lhe dar toda, toda razia Pro bem e pro mal, primeiro o sol, na Bahia Primeiro o cartabal, primeiro o belouinho, também Joga a mãos e a sai do chão no camarão Que Deus deu, que Deus dá Banda Climbo, mil beijos e amores Essa máquina de som Valeu legal por essa força aí Valeu, valeu Prefeito Mendes Não ligado em condições Comprado em secar, não sou perfeito Toda menina baiana tem Toda menina baiana tem O jeito Toda menina baiana tem Toda menina baiana tem Toda menina baiana tem Tem um saco Que Deus dá Legal Simbora de swing Cadê essa galera de Santo Amaro? Sim Cadê a galera do Corinthians vencedor? Simbora galera eu quero ver Tchau Assim Pirimão sim, pirimão não Pirimão 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 sim, pirimão não Pirimão 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 Tchau que Deus sobe Como é que é a galera que eu quero rir? Pai e mãe Pai e mãe Rosina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rosina Pai e mãe Rosina Coração Desejo ensina A cor Da natureza Tudo mais Pura beleza Pura beleza Pai e mãe A luzinha do prazer É invenciável Meu Como é que é? Quando o brilho do prazer Assolta o ar Reveillon Vamos voar Estrela No mar Do sol e o pó Quem sabe Cozinhar A cura do peixe O som irá Lávida O sonho Até será o som Vão morrer E nós vamos tirar O que há de bom O luar Estrela No mar Do sonho Quem sabe O dia A cura do peixe O som irá Lávida O sonho Até será o som Vão morrer E nós vamos tirar O que há de bom O que há de bom O que há de bom Essa galera maravilha Da definição do Amaro Banda Fripton Mega trio Feche de amores Oh, siga Siga É bem assim ó Pai e mãe Poro de mira Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Se há Tocarem em seu nome Da vida Lá da cor Minha princesa A cor Da natureza Tudo mais Pura beleza Se há A luxuriya do prazer É ir mesmo em casa, meu Deus, arrebenta tudo aí Quando o brilho de um prazer, eu faço, vamos lá, derrubar essa mão Um do mar, estrela, turma, um sonho bom Quem sabe, um dia, por uma cura do mês Só virá, uma brindada, um sonho, até geral Só como um beijo, mas meu dia, o que há de bom Um do mar, estrela, turma, como é que é? Quem sabe, um dia, por uma cura do mês Só virá, uma brindada, um sonho, até geral Só como um beijo, mas meu dia, o que há de bom Um do mar, estrela, turma, um sonho bom Quem sabe, um dia, por uma cura do mês Só virá, uma brindada, um sonho, até geral Só como um beijo, mas meu dia, por uma cura do mês Manda grita uma sensação do meu medo Tenha o trio, beijos, amores Essa máquina de sol, simbora Eu quero ouvir assim, meu mundo Todo mundo venha ver assim, ó Dança, 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 lava Tcham, 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 simbora Dança, 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 lava Tcham, tcham, tcham Vai! A galera vai ter que cair na swing, ela Eu vou ser mole Simbora! Tcham, 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 tcham Dança, 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 vai, 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 levante as mãos que eu quero ver Vem você, balance os braços sem parar, sem parar Batendo na palma da mão, tudo, tudo, não é só o que é pra gente delirar Delirar, jogando que nem a emoção, vai, 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 estruz e nas ondas no mar Vai virar na frente que eu vou atrás, que tá gostosa, beijo demais e no gogó vamos cantar Ai, 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 belaça até você comigo, ai, 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 belaça até você, vai lá Ai, 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 vamos fazer uma gracinha, ai, ai, quebra de botinha, ai, ai, e o lamba tchau vamos dançar Dança, 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 lava, tchau, tchau, tchau Agora a galera vai cair na swing, mostre as suas qualidades aí, da sua ordinária Vai, 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 levante as mãos que eu quero ver Vem você, balance os braços sem parar, sem parar Batendo na palma da mão, tudo, tudo, não é só o que é pra você delirar Vai, 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 estruz e nas ondas no mar Vai virar na frente que eu vou atrás, que tá gostosa, beijo demais e no gogó vamos cantar Ai, 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 belaça até você comigo, ai, 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 belaça até você, vai lá Ai, 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 faz uma gracinha, ai, ai, vem cantar de bandinha, vem E o lamba tchau vai começar Dança, 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 lamba tchau, tchau, tchau Dança, 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 lamba tchau, tchau, tchau Dança, 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 lamba tchau, tchau, tchau Dança, 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 lamba tchau Que beleza, hein? São do Amado tá de parabéns Trio Beijos e amores Essa máquina de som Pipa na piru Pipa na piru Calou, tem parafilo Sutil! Cadê essa mão lá em cima, Sousa Mano? Eu quero ir a galera tirar esse pé do chão E agitar com a mão da Cripsi Como é que é? Isso aí! Tira o pé do chão Ela divide o seu coração de pico Ela divide o pato do pão E se dirigiu na direção de pico Com o pico preso no cordão Ela venceu o seu cordão de carnaval Com o seu sorriso sensação E que foi que disse que morreu Seriga, boba! Tem o pico preso no cordão Ela divide o seu coração de pico Ela divide o seu coração de pico Ela divide o pato do pão Com o seu sorriso sensação E que foi que disse que morreu Quando você ligar, boba! Tem o pico preso no cordão Porque o pico é que 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 o pico não iche spirit E que foi que diz que o pico é que o pico é que o pico vem πολύ ae que o pico é 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 que o pac inadeque imperом kabul mention naention em aosicianos Quando você abri o pico é que o pico não tem famosa e de brilhante Segura aí Eu quero ver 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 Eu quero ver